Música Música Não se pode nunca cantar dois e um pesozinho Algo sentado Mas não deu em nada Um círculo para dois Um círculo para dois Não resiste Estou certa De que não resistirá Jamais Música Música Tem gente que tentou levar com esses A maneira de resistir Música Perfeitos animais Como cães, gatos e ratos Música Se dentro do círculo Temos outro ser vivo ao nosso lado O círculo não funciona mais Desde que as pessoas se habituaram a usar o círculo, a cada cidade mudou completamente. Por onde se anda, tem círculo. Há pessoas que gostam de se instalar simplesmente na calçada ou até no meio da rua para traçarem o seu círculo. Há alguns que passam muitos e muitos dias lá dentro. Nas grandes salas de espera, nas praças públicas, nas estações, só se vi a gente entrubilhada, perdida dentro do seu círculo. E isso tudo nos trouxe muito mais silêncio e limpeza. Música 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 Era preciso um x-magnete com preço para poder gastar o fio. E fizeram um pouco de tarde, tirando a imagem da população que podia comprar. No tempo, o preço do giz foi caído e até x-colorismo apareceu no mercado. No fim, a prefeitura passou a distribuir x-gracias para toda a população. Batão! Hoje, se sabe, não se precisa nem mesmo de giz para atrasar o círculo em volta de si mesmo. O círculo pode ser desenhado por qualquer coisa. A ponta de uma vaga, uma tomo. A ponta de um lápis, uma agulha ou até mesmo uma ruim. A ponta de um lápis. A ponta de um lápis. Há uma tomada de um lápis. Vamos lá.